Com certeza, nós tivemos a comprovação disso. Eles são ágeis, eles são disponíveis, eles estão à disposição. São homens e mulheres que buscaram conhecimento, que se formaram, que se prepararam, que estão batendo a nossa porta para nos ajudar, ajudar o cidadão presidutense, ajudar o nosso povo e a nossa gente. E tenho certeza que eles irão encontrar essa ajuda conosco. Nós estamos dispostos a irmos juntos, buscar os recursos necessários para que eles tenham o básico, o mínimo, para colocar em prática todo o conhecimento que eles adquiriram por mérito próprio. A gente sabe e já usufruiu dos benefícios e da formação deles e nós vamos contribuir juntos, nós vamos conseguir implantar a sede. Nós prometemos, a vereadora Cata Doutor Orlando, nós vamos doar a eles três meses de aluguel da sede que eles escolherem para funcionar. a base do bombeiro civil e vamos correr atrás dos equipamentos e de todo o material que eles precisam para atuar com segurança e ajudando a população de Presidente Doutor, tanto em caso de incêndio como no caso de primeiros socorros.